Música Nesta quarta-feira os parlamentares se reuniram em sessão virtual para a votação da Ordem do Dia. A Alerj vai destinar 20 milhões de reais do próprio orçamento para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa devem ser utilizados na obra de reconstrução do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. O edifício histórico foi destruído por um incêndio em setembro de 2018. A proposta dos deputados André Siciliano, presidente da Alerj, Valdeque Carneiro, Flávio Serafini e Renan Ferreirinha recebeu oito emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Nós perdemos esse patrimônio no incêndio em 2018 e é preciso restaurá-lo e recolocá-lo à disposição da comunidade científica e da sociedade como um todo. A Assembleia Legislativa vem estabelecendo negociações a partir da presidência da Alerj, a partir da Comissão de Ciência e Tecnologia que eu presido e a votação do projeto, como eu disse, é uma combinância dessa iniciativa de modo que a Alerj participe de forma muito substanciosa com apoio de 20 milhões de reais no processo de restauração do Museu Nacional. As instituições privadas de ensino podem ser autorizadas a negociar o valor dos aluguéis com os donos dos imóveis que ocupam durante o período de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. A medida vale para escolas e universidades que oferecem desde a educação infantil até o ensino superior no estado do Rio. A proposta dos deputados Jorge Felipe Neto, Carlos Mink, Daniel Librelon, Mônica Francisco e mais 14 coautores foi aprovada e depende da sanção do governo para se tornar lei. A escola está com dificuldade de honrar seu compromisso, seja com os aluguéis, seja com seus funcionários e por aí vai. Isso é um reflexo das dificuldades vividas também pelos pais e responsáveis dos alunos dessas escolas. Então esse projeto visa justamente possibilitar as escolas, as instituições educacionais e de ensino em todos os níveis da educação infantil a superior que façam a renegociação dos seus aluguéis caso não tenham imóveis próprios. Então é fundamental que no momento que o mundo inteiro está renegociando os seus contratos que as escolas também possam fazer isso. Já o projeto do deputado Márcio Canella cria novas regras de segurança sanitária para hospitais, prontos-socorros, ambulatórios e clínicas do estado. De acordo com o texto, álcool em gel e máscaras devem ser oferecidos para os pacientes que aguardam atendimento nas salas de espera. Copos descartáveis devem ficar disponíveis nos bebedouros das unidades, além de outras regras. As medidas valem para as unidades públicas e privadas do Rio e devem permanecer em vigor enquanto durar a pandemia da Covid-19. A proposta aprovada vai ser analisada pelo governador. O governo poderá oferecer testes rápidos de Covid-19 para profissionais do comércio que retornam ao trabalho com a reabertura dos estabelecimentos comerciais. Para implementar a medida, o estado pode fazer parcerias com a Fê Comércio, sindicatos e outras entidades que representam o setor. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e segue agora para análise do governador. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e foi aprovado e foi aprovado. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e foi aprovado.